João Ilson, na área. Bom dia, João Ilson, tudo bom? Bom dia, dona Cremilda. Prazer. Seja bem-vindo. Primeira vez que a alegria volte mais vezes antes de começar, já tô chamando. Tá certo. Difícil demais uma música de Zezé de Camargo e Luciano. Você vai cantar, né? Com certeza. Acompanhado pelo triunfo, o meu assalto, o menino do violão, que foi o nome dele. Henrique. Henrique, seja bem-vindo. Henrique no violão. Tá bom. Vamos começar a festa? Vai, menino. Pra quem está em escala, aquele forte abraço. Vamos lá, então. É pra essa paixão, não, viu? Segura com ele assim. Aquele forte abraço, tá pra Cremilda? Pegar pro carinho, pro espaço. Difícil demais te amar assim E a timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, eu vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz, só tenho a saída Pra você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É mais um que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, eu vou me declarar Morro de saudade Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz, só tenho a saída Fazer você ficar de vez na minha vida Certo dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É mais um que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Uh, pra mim Ê, paixão Tudo do Zezé é bonito, né? Com certeza, dona Camila Eu adoro o Zezé e o Luciano Também sou muito fã dele Você conhece eles? Não, não cheguei a conhecer pessoalmente, mas cheguei pertinho É uma simpatia eles Eu conheço todos, né? Eu conheço todos os artistas, né? Graças a Deus Eu só vivia lá pra São Paulo fazendo televisão Tá sério Agora que eu tô com problema de saúde E parei um pouco, mas vontade eu tenho Gosto daquela farra lá dos camarim Mas com fé em Deus, ele vai votar É o Joilson, participando dessa festa nordestina Participando e levando a mensagem que vocês merecem Das músicas de Zezé de Camargo e Luciano Ele agora canta Me deixa em paz Essa é de quem? Essa aqui é da minha autoria É sua? É, música nova Vai estar no CDB 2006 Já está daqui mais uns dias, está nas bancas aí Com certeza Eu espero por você Tá bom? Vamos, meu Deus Vamos mais uma assim, apaixonada, né? Vai tocar no fundo do seu coração Estou triste por alguém Disse que não amar mais Que acabou o amor Me deixou Me deixou Vai, vai Fiz de tudo pra te ter Agora que eu consegui Você vem me dizer Sinto muito por você Sinto muito por ti Sinto muito por ti Um parimante Uma vez me deixe em paz Eu não quero mais Eu não quero mais te ver Nunca mais Um dia você vai pagar Ao se apaixonar Ao se apaixonar Por alguém ele te deixar Você vai lembrar Fiz de tudo pra te ter Agora que eu consegui Agora que eu consegui Um dia você vai pagar Um dia você vai pagar Por alguém ele te deixar Você vai lembrar Dona Clemilda Acabou, foi Eu tava gostando Dessa música linda, viu? Graças a Deus, né? Tá, duas lindas de CD Que vai sair agora? Tô, tô doidinho pra lançar Final do mês, né? Com fendeus Com certeza Um abraço para Edivaldo Regina Emanuel E Ednei Lá no H Menor Cadê Moisés? Esse é o povo dele Olha aí Abraço também para Dona Beth Bia e Sara Lá no loteamento Santa Cecília Eita ferro Tem mais um Abraço para o pintor Cláudio No Concorde E todos Do Sobrado Ô, ô, Joilson Oi, Dona Clemilda Quantas músicas Você é o primeiro de ser desse Não, esse vai ser o Volume 6, né? Volume 6 Que você nunca veio aqui É mole Mas E essa música que você cantou Estou aqui hoje, né? Agradeço pelo carinho Pelo convite Essa música que você cantou agora É linda Essa é nova, né? Ela está no CD Volume 6 É o estilo de Zezé A gente já está tocando Ela já ao vivo, né? No show É, que bom É o telefone para show O contato para show é 9927 7262 Dá o telefone mais uma vez Que é bom pra caramba E agora que está se aproximando Do seu jogo Porque o sertanejo também Tem oportunidade, né? Tem oportunidade Graças a Deus O sertanejo A música sertaneja É uma história Não é? Vou cantar mais uma Que está aí Essa cena também vai gostar Conhece De Zezé, né? De Zezé também Eu conheço tudo de Zezé Me leva pra casa Eu pensei que era pra cama Olha Só isso Só no programa Forra no Assalto Vamos mais uma apaixonada Uhul Pra lembrar, né? Cansei de ficar sozinho Nas ruas não tem carinho Uhul Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora estou perdido Uhul Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Me ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa É só paixão É só sucesso Cansei de ficar sozinho Nas ruas não tem carinho Oh, oh, oh Me leva pra casa Do amor No amor sempre fui bandido E agora estou perdido Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Oh, 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 oh Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que eu tanto procurava Meu amor é você Oh, 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 oh Me leva pra casa 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 Oh, 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 oh Forró no asfalto Dona Cremilda E a sua presença Valeu muito aqui hoje Eu quero que você venha Mais vezes Principalmente quando Se você desça aí Você vem Fazer a visita Trazer você de novo Vem mesmo Olha aí Eu quero mandar um abraço Pra o governador Ô, Dedo Onde é que você está, menino? Você some, né? Rapaz Um beijo pra você Um abraço pra todos Os seus secretários Um abraço também Pra o vice-governador Jackson Barreto Ô, Jackson Um beijo no seu coração Um abraço pra Aninha Que é a secretária De Jackson Barreto Um abraço pra todo mundo aí Que está na escuta Do nosso programa Forró no asfalto Um abraço pra Luciano Nosso superintendente Da Fundação APRP Um abraço pra Mônica Do setor financeiro Nossos colegas de trabalho Lá em cima nós temos Jerivaldo e meu diretor Jorge Freitas Olha Aqui embaixo nós temos Na câmera 1 A Milton Na câmera 2 Temos João Paulo Tem outro Paulo aqui Que é assistente de palco E tem também o Claudinho Que é o técnico Assistente de palco Cadê ele? Está lá em cima Um beijo pra você, viu? Um abraço pra nossa maquiadora Helena Oliveira Ela está cheia de Negócio de coluna Está riada Está lascada Está arrombada Minha colega É mesmo Então abraço pra todo mundo Vinha mais vezes aqui Obrigado pela sua presença E contratar Joilson Eu volto já Não saia daí Tchau 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 Tchau.